Fala galera, eu sou o Natsuke e hoje vamos dar continuidade aqui em Ctrl E eu não tenho a menor ideia de onde encontrar o Dylan, eu errei meus últimos vídeos E eu não lembro de estar salvo aqui, esse elevador subindo Era aqui mesmo que eu parei? Tá, vocês viram que eu botei em continuar ali, ainda bem que eu botei pra gravar antes É, cara, eu só vi que no meu vídeo lá, quando eu conversei com a mulher, mostrou uma cena Eu não consigo, eu não consigo, tá, eu não vou conseguir, eu tenho que achar um Aqui mesmo, vou, deslocamento rápido Tá, eu queria mostrar com a setinha do meu mouse aqui Pra mostrar pra vocês o que que pode ser Quando eu converso com a, eu esqueci o nome da mulher lá, moreninha lá de cabelinho branco Mostra, logo depois que eu conversei com ela, mostrou uma cena A cena parece essa central elétrica aqui, ó, essa parte toda aqui Então eu vou tentar ir pra lá, quase que eu apertei S, que é S que não fecha mapa Ah não, S, aqui não tem mapa aberto não Posso apertar S Eu tenho quase a certeza Ah não, acerta, 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 desculpa, desculpa, desculpa Eu vim aqui porque eu queria Ir naquela interrogação lá em cima Lembrei Agora aperto S, que burro Só que se eu não, se eu chegar lá e não tiver nada Ó Eu teleportei pra cá Porque no próximo vídeo Eu disse que eu ia pra cá Eu lembrei Eu não cheguei a olhar exatamente meu vídeo agora Eu olhei, foi quando eu terminei de gravar na semana passada É... Onde eu estou? Ah, eu sou esse vermelhinho aqui, né? Eu sou esse vermelhinho Então, eu vou tentar chegar naquela interrogação lá Se não for, eu vou explorar essa central elétrica aqui O meu objetivo Lá em cima dá pra ver que era pra... Ué, não é? Ah, eu mudei a missão Eu tenho que encontrar o Dillon, se não me engano Encontrar medidas Eu não lembro como é que eu troco a missão ali É no... Tab? É, Tab Eu tenho essas três aqui Que pra mim tanto faz Não tô correndo mais atrás disso Vou desistir, na verdade Aqui, ó Essa aqui é a missão principal do jogo Vou deixar ela marcada Ahn Jesse vai até o setor de contenção Para encontrar o blá 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 Onde o Dillon é mantido Panapticon Ah, eu tinha uma missão dessa do Panapticon Só que eu não sabia onde era Enfim, já tô perdendo muito tempo aqui Vamos continuar andando aqui Eu vou tentar explicar pra vocês Tá Porque a personagem lá não correu Quando eu botei pra correr Eu vou deixar o bicho matar eles Eu vou deixar o bicho matar eles Não tô tirando no... O monstro do ruído, não Caraca Olha o meu escudo do bicho todo já É, e dá muito pouco dano nesses carinhas, mano Caraca Eu vou falar com as mesmas palavras do personagem lá Isso aqui se chama monstro do ruído Eu sei que o nome não é esse, provavelmente Ai, esse bicho não vai atacar ele não Vai atacar ele não Ai, o que que aconteceu? Eu não fiz nada O negócio explodiu do nada Eu não vi nenhum cara atirar Ele atirou E parou de atirar Ah, eu fiquei escondido ali atrás Cara, não é minha vida Cara, ele não atira no bicho do ruído, molo Ele vai ficar até morrer Quando eu saio, ele mira em mim Mas ele não atira no bagulho ali Vai, japa Minha bala infinita mesmo Ixi, nasceu mais Provei Ah, morreu Cara, vai demorar muito Tá, mas Proveio que eu já perdi minha vida toda Com a explosão do negócio Eu tô vendo o bicho não Eu queria passar ali no meio pra pegar as vidinhas Não tô aqui não Vambora lá Ai, peruvi dá pra caramba Ah, tinha um me esperando aqui Agora eu vou pegar a vida já com o BG Ah, tem o BG Aqui é um atalho Então eu não vou precisar dar a volta ali pra direita Ah, eu tava pensando que ia nascer bicho Mas esqueci que tem esses bichos do ruído Ah não, mas nasceu bicho ali atrás mesmo Tendo esse bicho do ruído Então pode ter inimigo Pode nascer inimigo Caraca, eu sou muito burro Agora que eu tô prestando atenção Meu Deus Era lá onde eu tava Não era? Ah não, seria o outro elevador Tá certo Esse aqui Era onde eu estava Que é o local Ai, de lá onde você foi se esconder Eu não sei nem se é aqui mesmo, tá? Eu tô olhando Não vejo lugar para subir Além daqui É escuro Acho que não vai dar para subir não Muito alto Lá também não tem subida Cara Ó, pra cá não tem subida É tudo alto Eu tenho que dar um jeito De vir tudo por cima Para como eu vou fazer isso Eu não sei Onde eu estava De onde eu vim Acho que já tinha passagem Ah, não tinha não Eu vim daqui Aqui Eu não consigo subir mais Uma needy apertar um botão Para acender a lanterna Só que nesse jogo Eu botei para pegar essas pedras Ah, tem um bom Um negocinho É aqui É aqui mesmo Eu vejo boa coisa É claro que não Eu tô pensando que tava vindo daqui Tá vindo de lá Aqui também tem Aqui também tem Ah, não dá para subir Tá Isso é uma coisa que eu não sabia Ah, até vir o outro vai demorar muito Deve ser o caminho O caminho deve ser que não Ah, outro lugar para subir Cara, já que eu tô aqui Vai vir uma bolinha Deixa eu pensar por aqui Minha arma tá nervosa Vem logo, caramba Provou Vai esperar olhar para o lado Para vir Para ficar distraído, né Vai Ah, eu acho que tá turulando Vai logo, caramba Se eu não tivesse visto o bagulhinho indo Eu não teria esperado agora Ó, já tá indo outro E o daqui não veio A dancinha Cara, já foi o do outro lado E esse aqui não veio ainda Ou será que não vem mais Porque eu quebrei Tem essa também, né O jogo tá esperando Ficar distraído Pra poder Aqui, ó Ah, tem que ver Vamos esperar Pronto Não vai mais nenhum também Se o daqui não veio Deve ser quebrado Esse dele também Não rouba mais Vou subir aqui Ai Cara, Deus Você não viu isso? Eu não estava escondido Pra mim, não é não? Tá Acho que não conseguiu subir mais, né E agora tem essa merda aí embaixo Me esperando Desistir Caraca, os bichos estão dropando vida aqui A vontade Só tem que pegar vida Entrei no meio Tá Então Eu tinha decidido Se não desse pra mim Essa interrogação Ou ia começar o jogo Desde o início Andando partezinha por partezinha Mas deixa eu ir lá Naquele centro Que eu falei no início Que eu quero ver Se tem alguma coisa Escondida por lá E aí O que é isso? Esse elevador, deixa eu fazer esses kills e tudo mais, os outros elevadores eu não tava deixando não, ah mas eu não posso pular de qualquer forma, mas eu posso dar dash, posso usar skill aqui, eu acho, eu já entrei nessa porta ali antes, e encontrar artigo, ah é aqui mesmo, aqui eu vou chegar no lugar onde eu tô querendo ir, se por acaso eu não encontrar nada de bom, eu faço percurso desde o início do game, assim como eu prometi no último vídeo, nossa 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 não pegou nossa 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 Não está aí dinheiro no manhã É, não está aí dinheiro no manhã Ele não jogou nada, ele se jogou Maneiro Agora você vai ser meio aliado Para procurar inimigos para mim Não tem mais inimigos Deve ser Dina Dina é o carequinho Para dar historinha Não, não vou pegar não Outra missão não Cara, eu não tenho ideia de onde eu tenho que ir Hoje eu vim para o lado de cá Aqui não é o caminho que eu estava não, é? Não Eu só tenho que parar de usar o deslocamento Porque senão eu acabo passando direto do lugar Pode ser algum lugar que Eu não possa teleportar Tipo, tem que chegar lá andando Talvez Tá, aqui é o lugar que estava bugando as luzes Estou continuando explorando aquela área lá Que eu estou saindo da área, né? Na animação Mostrando lá Depois eu conversei com a mulher Parecia sempre fora mesmo Se não for É um lugar bem parecido Toda hora eu penso em pular E usar algum planador Alguma coisa Para mim não morrer de queda Só que eu esqueço Que esse jogo não tem isso Tá, aqui de onde eu vim Vou dar outro caminho que eu tinha acabado ali também Cara Estou mais perdido que tudo Ué Vim no mesmo lugar São três saídas Agora eu me buguei Ó Estou numa ponte Não consigo pegar Nossa, eu quase caí Só para decorar Essa bagaça vai mostrar Que eu já vim por aqui A ponte eu não tenho Aqui foi onde eu matei os calanguinhos Tem até o drop aqui Eu vim daqui Ah, tá Eu sou burro O outro caminho Que tá mostrando ali Que eu não achei É aqui, ó Ficando andar de baixo Eu logo vi, pô Tem três pontes Eu rodeei Cheguei no mesmo lugar É algo errado Essa ponte aqui Ficando andar de baixo E não tem nada E não tem nada aqui também E não tem nada aqui também Onde tem nada aqui Eu desci Quero encontrar o Dylan Onde esse cachorro tá Nasceu bicho? Espera que eu escutado Os bichos nascendo Tá, não tem descida Então eu pulho Obviamente eu quero ver Onde eu vou descer Se tiver uma parte Onde eu não consigo subir Eu já quero estar Na parte de cima Não sei se deu Para entender Mesmo que eu suba ali em cima Não tem nada Aí eu posso subir aqui Eu não sei se tem alguma coisa Acho que também tem nada Aliado Nasceu os bichinhos do mal Nossa Afento Vai me ajudar A pegar o outro Pronto Vai tirar o outro agora Tá mudando pra alto O bicho de escudo Tentei pegar o carro Tentei pegar o carro Deve ter pego ele Fiquei com medo Ele morreu Como é o FPS caindo? Nossa Me ajude Caraca Tentei pegar ele Como aliado Ele não apareceu Não foi Cara Mas é o FPS caindo demais Eu tô com 36 as peças Meu Deus Meu Deus Esse bicho aqui Ah Ia pegar ele O aliado matou Vai jogar em mim? Que merda Merda Que ele vai me dar dano Chegar perto de mim Ele tomou mais dano ali. Tava com menos vida? Nem eu fazia nada com ele? Eu ia falar, será que nasceu o bicho? Porque eu tô no caminho, certo? Só que o jogo fica dando respawn de bicho do nada. Não lembro desse lugar. Lembro, lembro, lembro. Lembro vagamente do lugar. Mas o que tem aqui eu não lembro. A porna é a direita ali. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou voltar pro início. Ah, se não é nesse lugar. Apesar que eu não olhei tudo, né? Eu não cheguei a olhar tudo. Tem um lugar que é uma sala gigante também. Ó, tem uma interrogação ali, ó. Será que é ali que ele tá? Cara... É... Cara, eu vou ficar o vídeo todo procurando esse lugar e não vou achar. Ah, eu já tentei vir aqui também. Não tem... Não tem caminho. Não tem caminho pra aquela interrogação ali. A direita aqui foi o lado que eu prendi o bichinho. E se eu soltar ele? Será que dá ruim? Soltar o bichinho que tá preso aqui dentro. Não dá pra soltar. Não dá pra soltar. Ou... Será que eu tenho que fechar aqui pra soltar ele? Será que eu fiz merda pra eu ter feito isso? Hum... Vai ter treta, vai? Vai ter treta com o bicho, não vai não? Eu peguei um negócio aqui dentro? Peguei. Só não lembro o que eu fiz. Olha que coisa inteira que tem do que eu não... Ah, tá na porta aqui. Eu já ouvi isso. Já peguei o que tinha que pegar aqui. Aqui não tem nada. Ai, cara. Eu tava morrendo de sede. Na verdade, eu não tô com sede. Eu tô com a garganta. Como se... Eu tivesse querendo beber alguma coisa, mas... Já bebi e não deu nada. Como se eu fosse ficar rouco. Eu lembrei de um lugar. Eu lembrei de um lugar. Eu lembrei de um lugar pra onde mesmo. Eu não queria subir. Eu não queria subir. Vai ter treta. Tá bom saber que eu ia ser levando atrás aqui. Pra esse lugar. Cara, o jogo toda hora pede pra mim abrir o mapa. Tá vendo lá? O labirinto do cinzeiro é a entrada ali dessa parte toda preta. Do mapa todo preto. Só que eu não sei como chegar ali. Eu sei onde é a entrada ali. Eu sei onde é. Mas tipo, lá é um labirinto da parede. Eu não sei como resolver. Opa! Eu não entrei nessa porta. Eu acho que eu achei o lugar sem querer. Não. Eu acho que não é nada demais, não. Não é nada demais, não. É só pra coletar essa tretinha daqui. Eu não posso escolher alguma coisa pra jogar. Só tem a opção ESC. Pera. Caraca, eu pensei que não fosse funcionar não, tá? Isso aqui é pra... Em caso de incêndio, isso aqui abre sozinho. Ele detecta fumaça e... E dispara. Eu já vim aqui? Não lembro. Provavelmente já, né? Já. Obrigado. Obrigado. Eu quero pegar ele como aliado! Eu queria pegar ele como aliado, cara. Eu deixei o bicho me dar tiro. Vou morrer. Tá bem óbvio. Tá bem óbvio que eu vou morrer. Tem vida ali, né? E eu acabei de testar um negócio que deu muito certo de botar um escudo. Meu Deus! De botar o escudo. Tirar o escudo. Tirar o escudo. Não. Ai, eu mori demais. A mulher preparou o negócio lá no laboratório. Que agora eu tô encontrando esse calado. Caraca, moçou pela parada aqui. Pelo corrimãozinho. Tem mais um rio aqui. Viu? Nossa, ele tá nascendo mais. Cara, tá regenerando muito rápido. Essa é a minha barra de energia. Eu não lembro se tu colocar 10 kills. Se eu coloquei, valeu muito a pena. Opa! Lirei em um pra que o negócio vai lá no outro. Opa! Lirei em um pra que o negócio vai lá no outro. Nem vi quando ele morreu. Pra mim aqueles que estavam com os dois últimos que combatei ali eram bichinhos simples. Ó, aqui é um outro lugar que eu não fui também. Aqui era um lugar todo vermelho. Eu decidi ir por lá. Ou eu vim aqui? Não, eu vim aqui sim. Eu vim aqui sim. Cara, é um outro lugar pra decorar, amor. Ó. Ó, é aqui. Nossa! O negocinho mostrando na direção. Ah, mas eu não tenho cartão de nível 6. E aí? Tá, eu tenho que decorar o lugar aqui, ó. Tem um lugar pra salvar meu progresso aqui. Eu tenho que decorar esse lugar aqui. Eu não posso me perder. O lugar é aqui. Eu não sei como é que... Eu não sei como é que entra ali. Eu não sei como é que pega o cartão dali. Mas é bom saber que eu já pelo menos consegui um progressozinho. Tá, aqui dá pra salvar. Ahn... Divisão de rituais. Ok. Divisão de rituais. Tem a portinha ali. Menos mal. Deixa eu ir no lugar onde tá a calanguinha da missão. Eita. Eita. Ahn... Essa aqui, ó. Ahn... Velocidade... Ah! Velocidade de recuperação de energia. Isso aqui mesmo. Que eu coloquei. Por isso que a energia tá recuperando muito rápido. Caraca. Nem lembrava disso. Eu coloquei. Eu nem reparei que tava rapidão mesmo. Ahn... Esse aqui é 34%. Esse aqui é 39%. Ahn... Esse aqui é saúde. De energia arremessar. Ahn... Esse aqui é nível 2. Deixa eu destruir logo isso. De nível 2 e nível 1. Nem me interessa. Até nível 3 não me interessa mais. Pronto. Agora só tem de nível 4 e nível 5. É... Esses são os mods pessoais. Agora vamos usar os mods de armas. Mod de arma eu tenho até... Tô usando de nível 1. Que vergonha. Mais um... Tá... Cara... Nenhum desse é pra essa arma. Só esse aqui. Tá... Desparo. Dano mais 15%. Eu tinha aí. Eu tava usando esse. E nível 1 também. Cara... O dano é 86% mais... Quando minha saúde tá baixa. Agora baixa o quanto? 50%? 40? 30? 20? 10? O jogo não explica. Não mostra. Não fala. Vamos lá. Eu tenho que ir pro laboratório da mulher que eu não sei aonde fica. Ahn... Deu tempo. Blá 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 blá. Já tá completo. Pesquisa. Laboratório. Under. Alguma coisa. Cara, porque que eu não decorei a merda do lugar? Vou ter que escolher lugarzinho por lugarzinho ali até achar. Não é aqui. Ou é que eu tô... Fazendo besteira. Mas eu sei... Eu sei um lugar onde eu vou teleportar. Algum teleporte deve me levar pra um lugar onde eu sei onde é. Dentro da caverna. Lime era tio, talvez? Aqui, ó. Dentro da caverna. Daqui eu já consigo me guiar. Porque aqui é um caminho único. Então aqui não tem erro. Caminho pra lá. Não nasçam. Não me ataquem. Por favor. Boa. Aqui é a doutora. Aqui é a doutora. Ah, terminou. Obrigado. Cadê? Vamos lá. Você precisa de algo? Ah. Pesquisa do departamento? Cara, eu já conversei com ela antes. Você trabalhou com a FBC muito tempo? Não há muito tempo para entender a sua metodologia inédita. Eles querem eu resolver o molde. Mas como é que eles querem resolver qualquer coisa quando a estrutura moleculária básica desse fungão é um enigma? Eu já vi isso. Oh. Desculpa, você está me perguntando? É retórico. O que é? O que é? Eu estou cortando aqui porque eu já vi essa conversa, tá, gente? Eu quero que você vá. Tente não transportar nenhum esposo fora das áreas infectadas. Ela criou o bagulho. Não é para conversar com ela, então é para fazer o quê? Dê tempo para a doutora terminar o antídoto. Ela falou que terminou o antídoto. Eu conversei com ela aqui agora. Ela falou que terminou. Significante a pesquisa tem mostrado os eventos positivos em conversar com as plantas. Eu me pergunto se eles falam de maneiras que eu não posso ouvir. Será que eu tenho que vir pela outra porta? Para poder o jogo reconhecer algo assim. Minha família teve molde branco em uma vez. Bleach para o inimigo. A Underhill tentou bleach? Falou por quê? Rapaz, deu sorte que não tem frente do Fire, mano. Caraca, a missão tinha mostrado o que tinha completado. Tinha completado. Agora eu não entendi. Doutora Underhill envia a Jessie atrás de amostras de variedade de mofo que a permitirão entrar mais fundo no limiar ativo. Entendi. Mas tipo, o jogo tinha mostrado como se ela tivesse terminado. Por isso eu vim para cá. Fala. Mas não vai ter a gente agora. Ou assim. Ah, esse jogo trolou. Eu preciso ir. Tente não transportar qualquer esposa fora da área infectada. Tente de tentar encontrar. Não queremos ter que te salvar. Seria. O jogo trolou, mano. O jogo trolou, mano. Me mostrou a missão como se eu tivesse... Como se ela tivesse sido finalizada. Eu vim aqui? Ó, não vim aqui, ó. Mostrou como se eu tivesse completado a missão. Como se ela tivesse terminado de fazer o bagulho. O jogo não terminou. O jogo estaria troll. uh, é claro que você perguntou. Ih, as todas as pessoas falam, que você chamou. É claro que isso é uma coisa muito duro. Foi só ahn de���ители. É o bicho que desaparece? Ai, eu não lembrava desse bicho Ainda tem outros corna, para atrapalhar Cari, é Sniper ainda, para me ajudar Nossa, que barco Errei Cara, o que eu tenho de mira no CS, que não é muito boa Eu tenho aqui, que é o de tudo mais ainda Ai, que me acerta Nossa, começou a nascer um monte de bicho Socorro Erro mais que é certo A coisa piscando vermelho lá embaixo Eu não vou regenerar a vida não, vai morrer com uma Ele já regenera tudo Tá aí, Sniper Cara, por que eu estou perdendo tempo matando esses bichos, mano? Vou voltar para o início do game Vou voltar para o início do game e fazer o jogo com ele de novo Ai, 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 eu chamei mais bicho Vamos lá. Pena que eu não consigo correr com essas pedras. Ai, nasce uma bicha. Nasce tudo. Gente, não era a serra. Não era a serra que eu ia embora. Fornos, se fuderam, se fuderam. Se fuderam. Eu vou pro primeiro andar. Cara, eu vou tentar achar desde o início onde eu entro no jogo na primeira vez. Pra poder... Pra poder fazer o game desde o início, cara. Senão eu não vou encontrar ele nunca. Sector de contínuo. Selticon. Itens alterados. Achei o lugar. Achei o lugar sem querer. Eu tenho que marcar esse lugar. Ué, setor de contenção. Eu não tive... Eu não vim aqui? Ué. Enfim. Vamos ver, né? Que vai dar. Ah, é que é o início do game. Tá certo. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Se eu tô indo pra enfrentar o calongo lá... Setor... Eu confundi. É setor executivo. Que é o do primeiro andar. Que é onde eu queria ir. Pra fazer o jogo desde o início. Eu escolhi o último... Último... Última opção ali. Pensando que era a parte de baixo. O térreo. É... É aqui que eu queria vir, ó. Eu botei errado. Eu tô vindo aqui só pra... Botar a habilidade. Antes de enfrentar ele. Ahn... Eu completei alguma coisa aqui sem querer. Recuperação de energia. Nível 5. Acho que eu já tenho. O setor de contenção. Como eu tô indo pra lá, já vou pegar essa missão aqui. Pra me dar um bagulhinho nível 5. Executivo. Pirâmide. Base. Deve ser protegida. Entendi nada. Tem que matar no setor executivo. Enfim. Eu quero vir... Eu não tenho ponto de habilidade. Eu quero vir... Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã. É isso que eu queria. Cara, não tem a minha arma, maluca. Eu quero melhorar a arma que eu mais jogo. Não tem. Não que eu sou bom. A melhor arma que eu jogo. Não posso melhorar o aprimoramento. Eu não tenho aquele fragmento lá. É, vim aqui pra melhorar os equipamentos. E não conseguiu melhorar nada. Não adiantou nada. Mas ela deve ter um lugar seguro. Meio, acho. Dizendo e corroDado as mããããããããããããããs. Dizendo e Tchau.